E se eu te disser que o principal motivo da avó de Mirabel ter sido tão dura com ela durante toda a sua vida nunca foi porque a garota não recebeu um dom, mas porque ela é fruto de um relacionamento proibido. A teoria de hoje é que Mirabel Madrigal nunca foi filha de Julieta, mas sim de seu irmão Bruno. Não acredita? Então continue até o final, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Já parou pra pensar que o rancor que todo mundo sente por Bruno em Encanto é um pouco exagerado demais? Será que as visões mal interpretadas são o único motivo pro seu nome sequer ser citado? É claro que não, né? Apesar de ser o incompreendido da família, o que mais machucou sua família foi sumir da noite pro dia sem dar qualquer satisfação. Sabemos que o motivo de sua partida foi por conta da visão que teve de Mirabel se tornando a salvadora ou a destruidora de seu lar. Bruno sabia que o futuro não estava decidido ainda, mas também sabia que as pessoas sempre reagem das piores formas possíveis às suas revelações. Então pra evitar que a pequena Mirabel fosse enxergada como uma vilã ou um monstro desde pequena, assim como ele foi, o vidente quebrou a placa com a visão e desde então passou a viver dentro das paredes da casita. Um esforço grande demais pra se fazer por uma sobrinha, mesmo a amando e tendo um forte carinho por Mirabel, faz muito mais sentido acreditar que ele teria feito isso por uma filha. Mas ok, então quem seria a mãe de Mirabel? Bruno pode ter se apaixonado por alguma viajante que chegou até o vale, ou mesmo uma moradora dali com um espírito viajante que sempre quis ir embora e se aventurar pelo mundo. Os Madrigal valorizam muita conexão com a família e a importância de estarem sempre juntos. Se apenas morar em outra casa já deixaria a abuela muito magoada e imagina ir embora pra bem longe dali. A mãe de Mirabel deve ter tentado convencer seu amor a ir com ela de todas as formas possíveis, mas no fim das contas, Alma convenceu Bruno a continuar lá com Mirabel, na ausência de uma mãe. A Chi ajudaria o na sua criação e Mirabel acabou se apegando mais a Julieta. O sumiço de Bruno pode ter deixado a impressão de que ele deixou a filha e a família pra trás, pra reencontrar essa mulher. Talvez não se pode falar no Bruno justamente pra proteger a Mirabel dessa memória de abandono, o que nunca foi necessário, pois o amor que ela recebeu de seus novos pais, Julieta e Augustin, foi tão grande que não deixou um buraco em sua vida. Cada um dos três filhos de Alma usa uma paleta de cores que representa suas famílias. A de Julieta é formada por tons azuis como roxo, ciano, lilás e a de Peppa segue tons de vermelho, laranja e amarelo. Bruno usa verde e marrom, e o verde é bem marcante nos óculos de Mirabel, podem ser uma referência ao dom de vidente do pai. E realmente, a forma que Mirabel enxerga o mundo é bem parecida com a de Bruno. E as personalidades dos dois se parecem muito. Os dois fizeram sacrifícios muito grandes e não desistiram da família, mesmo nas situações mais difíceis. Mirabel quase morre no desavamento tentando salvar o milagre. Além de ter um impulso, além de serem os diferentões com suas próprias ideias e formas de pensar que, na maioria das vezes, são estranhos pro resto das pessoas, e também Alma sempre foi mais fria com Mirabel, porque tinha medo de que a neta seguisse o espaço dos pais e também a abandonasse algum dia, afastando a garota pra não sofrer tanto caso esse dia chegasse. Uma outra prova disso são as rachaduras na casa que começaram do nada. As preocupações de Alma em ver sua família sendo desfeita mais uma vez precisariam de motivos. E possivelmente começaram desde que Bruno se apaixonou por alguém que queria tirá-lo de seus braços. Não sabemos em que momento daquela noite a abuela descobriu que seu filho a tinha deixado, mas ele não tinha faltado a ser imune do dom de sua própria filha. Alma pode ter procurado por ele por todo o vale e tinha certeza de que o vidente já não estava mais ali. E por mais que ela se esforçou pra nada dar errado e sua neta ter uma noite maravilhosa, a ideia de perder Bruno era triste demais e tentar reprimir esse sentimento enfraqueceu a magia e fez a porta desaparecer. E por hoje é só, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais conteúdo de encanto. E inscreva-se no canal se não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista! Legendas por TIAGO ANDERSON